Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Clássico de Saúda agora num cenário totalmente diferente em relação àquele primeiro Galo é líder do estadual, já garantiu a primeira colocação Tem o melhor ataque e a melhor defesa do Mineiro É verdade, quase três meses de trabalho já Já se passaram mais de dois meses daquele clássico, mudou muita coisa Uma semana cheia pela frente para acertar todos os detalhes Para que no sábado a gente mantenha a invencibilidade Quebre esse tabu que é muito importante para a gente Danilo, 100% de aproveitamento até aqui no campeonato E o Cruzeiro ainda está invicto no ano Isso também, até por conta da tabela, pode dar mais motivação para o Atlético Para manter esse 100% até para quebrar essa inscrita do rival também no ano? A gente não tem pensado muito nisso Acho que é por isso que as coisas vêm dando certo Pensando jogo a jogo Respeitando cada adversário que a gente vem pegando pela frente E vem mostrando o nosso trabalho Espero que no sábado seja assim Mais um adversário difícil, um rival Que a gente vai dar a nossa vida para continuar com 100% Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho do Roger Ele que está também desde o início da temporada Como é que está a motivação dele para vencer esse clássico Já que o primeiro, infelizmente, você e outros jogadores saíram derrotados? O professor totalmente adaptado A gente mais ainda ao estilo de jogo dele Um cara sensacional que conseguiu em curtos prazos de tempo Colocar seu trabalho e as coisas vêm se assimilando A gente está mostrando dentro de campos o que é mais importante Acho que tanto ele como a gente Que é mais que nunca essa vitória Que vai ser importantíssimo para a sequência O Danilo, para você pode ser a chance de estrear no clássico O que que representaria? Muito, né? Eu que joguei outros tipos de clássico aqui em Minas Que é um primeiro cruzeiro Atlético e cruzeiro Se eu tiver a oportunidade de iniciar Claro que vai ser excepcional para mim Se eu estiver de fora também Vou estar apoiando o mesmo jeito dos meus companheiros Igual eu falei Por isso que as coisas vêm dando certo aqui dentro Porque além de alegria O conjunto que a gente vem tendo está fazendo a diferença Danilo, o Atlético também vai ter mais opções Chegou o Malone O Adilson já começou por aí também Entrar O Otero está de volta O próprio Luan já entrou no último jogo mais tempo Isso aí vai deixando o time ainda mais forte Como você vê a concorrência E também, lógico, para o elenco Que é importante para o ano Muito bom, né? Um ano que tem mais de 70 jogos Um elenco forte é importantíssimo Aqui sempre foi assim Sempre teve elencos fortes E esse ano está sendo diferente Agora com todo mundo à disposição Creio que está mais fácil para o professor As coisas vão se encaixando Tenho certeza que todo mundo vai ser bem aproveitado o ano inteiro E é assim que um grupo campeão se forma Com um elenco forte e preparado para toda a diversidade Danilo, amanhã nada de imprensa aqui na cidade do Galo Portões fechados Como que você vê essas estratégias de clássicos Nas vésperas de um jogo tão importante? Normal, né? As coisas que deixam o futebol legal, né? Essas coisas boas dá para falar, né? Tem tanta coisa ruim aí no futebol É mais que normal É um clássico tradicional Não só de Minas, né? Do Brasil inteiro Todo mundo que está fora daqui Eu tenho certeza que quer acompanhar um jogo desse E ter um pouco de surpresa É mais que normal, né? Tomara que amanhã seja um bom treino Para a gente chegar firme no sábado Danilo, você foi responsável por três das assistências aos gols do Fred No Campeonato Mineiro Qual a importância de tê-lo artilheiro da competição? Acho muito grande, né? Tem um peso maior, ainda mais por ser ele, né? O nome dele já é muito grande Com esses gols todos Claro que fica ainda um peso maior A gente sabe da importância dele para o nosso time Ele está muito feliz, né? Quanto mais nós Porque essa fase dele nos motiva muito Ô Danilo, você é daqui de Minas Gerais Evidentemente Todo o seu círculo de amizade Deve ser de atleticanos e cruzerenses E o Atlético há seis jogos Não vence o clássico Quase dois anos, né? Já recebeu muita mensagem aí dos amigos Pedindo gol Falando que a vitória tem que ser A qualquer custo Deixar sangue, suor Há muito, Igor Eu particularmente tenho uma preparação diferente Em jogos assim, né? Eu me desligo totalmente de internet Mas você acertou Só tenho amigos atleticanos e cruzerenses E é claro que essa semana é muito importante para todos Eu desligo muito Uma semana como essa Foco demais no meu trabalho Esqueço um pouquinho o celular Depois do jogo eu volto a falar com eles E tenho certeza que vai ser com a vitória Você disse aí que Essa é uma coisa boa, né? O clássico, todo mundo querendo ver Você fica chateado também Por exemplo, um clássico com 10% de torcida O que você quis dizer ali Que tem muitas coisas que não são tão legais assim Também isso, né? Aqui em Minas antigamente era tão bom Quando tinha estádio dividido Infelizmente Muitas coisas extra-campos Tira um pouco da alegria do clássico Mas a gente espera que Que no dia lá a gente esqueça isso tudo E seja um ótimo jogo Danilo Que peso tem o Fred, Elias, Robinho e Leonardo Silva Num time titular Já que no primeiro clássico Todos esses não jogaram Como eu falei, um elenco forte Faz a diferença Para o ano inteiro Era bem no início do ano A gente não tinha todos à disposição Agora o professor tem E a gente vai com a força total Para continuar com esse 100% Eu tenho certeza Ô Danilo Sobre o clássico O Atlético com 100% de aproveitamento Já classificado Do outro lado do Cruzeiro a mesma coisa Também na semifinal do Mineiro Pelo fato dessa situação Já está resolvida Isso de certa forma Faz com que vocês aqui do Atlético Entrem em campo, digamos Não relaxados Porém mais tranquilos Por conta dessa situação Ou não tem nada disso Por ser o Cruzeiro do outro lado De modo algum, né? Clássico é clássico Todo mundo quer jogar um jogo como esse Antes de acontecer a situação na tabela A gente já estava se preparando Psicologicamente para esse dia de sábado, né? Tenho certeza que a gente vai tratar Da mesma maneira E se Deus quiser sair com a vitória